Olá pessoal, tudo bem, sou o Priscila, um vídeo de hoje, tô aqui com mais um vídeo de volta, tentando andar no GTA V, porque a galera não deixa, né? Gente, então, vamos olhar aqui uma coisinha, um mod, mais uma coisinha do mod, Mr. X, que é o Slender, cara. Nessa última versão que saiu aí, atualizou novamente, saiu o Slender agora, Genivaldo. Slender, vamos ver ele aqui, eu já marquei o local que ele fica, ó, ele fica mais ou menos por aqui. É, vamos pra lá então, tentar encontrar ele, e obviamente o link do mod tá aí na descrição, e as informações do autor, o canal dele, também tá na descrição, tá? Conheçam lá o trabalho dele. Vamos lá então, ver esse Slender aqui, eu vou cortar caminho, porque esse GPS, né? Às vezes ele não consegue, a gente corta caminho por aqui, vamos simbora? Poderia teletransportar? Poderia, mas, ai meu Deus, eu quase que matei um bichinho, contra a deselegancia. Eu quero matar o Slender, não o bichinho, né? Porque os bichinhos são elegantes. Cara, como é que eu vou praquele outro lado da linha, Genivaldo? Olha a gambiarra de Priscila, vamos por aqui. Ô, ô mano, devagar aí. Vamos lá então, tentar encontrar o Slender, pelo que eu vi, pela imagem. Eita bichinho, acidente. É, tá bem parecido, a aparência dele e tal, eu não gosto muito dele não, cara, eu tenho medo de Slender do caramba. Mano, eu vou... aqui dá pra pular, não dá? Dá. Beleza. Ó que gambiarra do caramba, não deu muito certo esse... né? Beleza, galera, vamos tentar encontrar ele aqui então. Vamos ver se eu encontro ele. Eu marquei ali que mais ou menos ele tá por aqui. E... tá muito escuro, né, cara? Eu quero ver como é que eu vou encontrar ele. Mas eu acho que eu tô... deixa eu ver... Esse modo de visão noturna, eu vou deixar o link dele também na descrição. Ele fica nessa floresta aí. Meu Deus do céu, eu não gosto muito do Slender não, cara. Eu sei que é um jogo, mas eu não gosto muito dele não, sabe? Eu tenho medo da moléstia... eu fico desesperada toda vez quando eu vejo ele. Ó, mano. Ele tá aí, é. Será que aquilo ali é ele? Não sei, eu acho que aquilo ali é animal, né? Se eu não gosto de limpar, acho que eu tô... Sei não, viu? Vamos lá. Tô gravando isso aqui de tarde porque de madrugada nem lascando que eu gravo, cara. Não gosto do Slender não. Eu já tenho medo dele. Gravar de madrugada não vai dar muito certo, né? Ali há animais correndo. Tô até que feliz porque não é ele. Vamos ver se eu encontro ele pra cá. Ah, coelhinho, com licença, amigo. Mano, entrar nessa floresta aqui é zoeira, né? Porque, socorro. Vamos entrar, cara, porque a gente consegue, né? Vamos lá. Deixa eu ativar aqui a visão noturna. É pra ele estar por aqui. Vamos ver se eu encontro ele. Se eu marquei certo também, né? Ah, eu acho que é ele ali embaixo, galera. Eu acho que é ele ali, ó. Eu acho que é ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Sniper. Sniper. Deixa eu ver se é ele ali, ó. Ou é uma planta? Eu não sei. Vamos ver. Ele vai aparecer... Nossa, cara. Vai me dar um susto da molesta aqui. Quer ver? Eu acho que é ele ali. É ele sim, ó. É ele, ó. É ele. É ele. Deixa eu ver. É ele mesmo. Só pode ser ele, né? Eu vou deixar um pouco assim, tá? Depois eu coloco a visão noturna. Olha ele ali. Nossa, cara. Que bizarro, mano, ó. Ó como ele é cheio do... Ô, mano. Ô, Genivaldo. Não vai me atacar, não, é? Tô achando ruim, não, hein? Tô adorando. Porque tu não tá me atacando. Olha ele. Nossa, velho. Sai pra lá, mano. Eu não gosto de gênero, não. O que foi que inventou isso aqui, né? Ele vai me atacar, não, mano? Eu pensei que ele me atacava, ó. Vai me atacar, não, Genivaldo? Vamos tocar nele, porque a gente é desses. E aí, amigo? É, ele não quer conversar muito com a gente, não, né? Por quê, cara? Tu não quer conversar comigo, ó. Ô, é isso, mano. Sai pra lá, cara. Sai pra lá. Ô, velho. Atire em mim. Oxê. Que isso, cara? O Slender é invencível. É porque ele é descolado, né? A gente sabe disso. Agora ele não vem atrás de mim, não, ó. Ele não tá morrendo, não. Gente, ó. Não morre, não, gente. Será que eu fiz cagadinha aqui no mod? Que bicho feio do caramba. Sai pra lá, cara. Não morre, não, ó. Ele não tá me atacando, né? Ele não tá me atacando. Era pra ele estar me atacando, cara. Eu não sei. Não sei se é assim também a ideia. Eu não sei. Porque Slender é descolado, né? Nunca vi ninguém matando Slender. Faz todo sentido não conseguir matar ele aqui, né? Até no jogo em si a gente não consegue matar ele. Porque ele é descolado, né? Ó aquele zélegância. Ó aquele zélegância. Sai, cara. Ele... É realmente, galera. Ele não quer papo com ninguém. Ele não quer conversar com a gente, né? Ô, cara. A gente é tão legal, Slender. Vem conversar. Então, eu acertei ele direitinho, né? Porque ele não consegue às vezes. Morre, mano. Ele não morre, não, cara. Slender é descolado mesmo. É o bichão mesmo, doido. Olha isso. Eita, moleque. Olha isso, cara. Ele é zoeiro. Realmente faz sentido ele não morrer, né? Deixa eu reiniciar o modo pra ver se ele me ataca. Eu não sei se é assim mesmo. Porque é a primeira vez que eu tô vendo... Ver ele aqui. Né, cara? É. Não morre, não, cara. É descolado mesmo. Não sei mais o que tirar esse cara aqui, não. Ingan? Sei lá, cara. Vai que, né? Vai que, né? Deixa eu pegar a arma aqui. Vai, cara. Não morre, não, mano. É imorrível. Imorrível tá certinho, né? Chamou o Slender de imorrível. Mas tá aí, então. O Slender aqui no GTA V. Vocês encontram ele aqui, ó. Deixa eu mostrar a localização. Aqui. Bem perto aqui. Daquele galpão, né? Que a gente faz planejamento ali dos golpes da campanha. É aqui, ó. Tu encontra o Slender aí com o modo Mister X. Tem outros vídeos também que eu já trouxe pra vocês. De outras coisas, outras lendas aqui pro GTA V. Eu vou deixar no cardzinho aí. Todos os vídeos pra quem quiser conferir. E o link do modo e as informações do autor também tá na descrição. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquela avaliação. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo.